Música Pode chorar, estou te consolando Pode chorar, tua alma estou curando Pode chorar, receba o abraço do meu Espírito Santo Pode gemer, estou interpretando Pode adorar, estou te renovando Pode chorar, estou enxugando o seu pranto E em meus braços estou te carregando Quem diria que as marcas que o tempo causou Te sustentariam em meio aos vendavais que você passou Quem diria que a tempestade que enfrentou Ao amanhecer te faria de Deus depender Quem diria que as guerras que você travou Eram parte do plano que Deus sonhou Quem diria que as rosas do teu jardim Seriam regadas com as suas lágrimas Mesmo ferido, quantas guerras você teve que enfrentar Cada processo te ensinou a superar As guerras antecedem a vitória Mesmo cansado, caiu e levantou Mesmo cansado, caiu e levantou O silêncio e a espera suportou Feriram sua raiz, mas se recuperou Quem diria que o secreto ia te moldar Que a dor produziria sorrisos pra cantar Como se nada estivesse acontecendo Não parou de adorar Quem diria que na dor forjado seria Que a carta que escreveu Deus responderia Quem diria que a solidão que te abateu Te ensinaria a ser amigo de Deus Mesmo ferido, quantas guerras você teve que enfrentar Cada processo te ensinou a superar As guerras antecedem a vitória Mesmo cansado, caiu e levantou O silêncio e a espera suportou O silêncio e a espera suportou Feriram sua raiz, mas se recuperou Quem diria que o secreto ia te moldar Que a dor produziria sorrisos pra cantar Como se nada estivesse acontecendo Não parou de adorar Quem diria que na dor forjado seria Que a carta que escreveu Deus responderia Quem diria que a solidão que te abateu Te ensinaria a ser amigo de Deus Pode chorar, estou te consolando Pode chorar, o alma estou corando Pode chorar, receba o abraço do Espírito Santo Pode gemer, estou interpretando Pode adorar, pode chorar Estou enxugando o teu pranto E em meus braços estou Te carregando Sou teu amigo